Dentes fracos e frágeis durante a gestação. Por que que durante a gestação a mulher tem tanta cárie surgindo aí na boca dela? Qual que é o segredo da saúde bucal? Será que uma grávida pode estar fazendo obturação, pode estar fazendo tratamento de canal, restauração de um dente careado, quebrado, até mesmo extração de dente? E anestesia? Anestesia liberada? Qual é o tipo de anestesia que pode ser aplicada em uma gestante? Bom, vamos conversar um pouquinho sobre a saúde bucal na gestação? Então já conta aqui embaixo, aqui nesse vídeo, o seu like lindo e já escreva nos comentários. Estou aqui porque eu quero ver se você já chegou aqui comigo. Por que que algumas mulheres têm um aparecimento maior ali de cáries ali na sua boca? São três pontos interessantes. O primeiro é o seguinte, a saliva de uma mulher grávida, ela é mais ácida do que a de uma mulher não grávida. E essa acidez depositada ali na boca faz com que os dentes ficam mais vulneráveis ao aparecimento de cáries. O outro ponto é que no início ali da gestação é a formação do seu bebê. Então o seu corpo vai estar extraindo ali potássio, cálcio, mineral, vitamina. Pode ser que falte pra você, mas pro seu bebê não vai faltar. Então essa mãe, ela precisa estar cuidando bem certinho aí a sua nutrição. Um outro ponto também é a questão que no início da gestação a mulher vomita muito. Então essa acidez que vem da bile e também do estômago, que fica depositado ali na boca da mãe, deixa sim mais vulnerável ao aparecimento também de cárie. Então possa ser que essa mãe, ela venha a ter ali cárie, placa bacteriana, que é aquela película que fica ao redor dos dentes e também fica ali na língua, fica na gengiva. Posso ser que essa mãe tenha também gengivite, que a inflamação ali da gengiva, ela fica um pouquinho mais inchada. Posso ser que essa mãe tenha periodontite, que é uma inflamação um pouquinho mais grave da gengivite, que é uma segunda fase quando ali inflama a gengiva, mas essa inflamação ela desce um pouquinho mais, chega ali ao redor do osso que sustenta a cária dentária. E possa ser que essa mãe tenha ali simplesmente uma áfita. Mas por que será que falam que a má higienização da boca de uma mãe pode estar ocasionando um parto prematuro? Nossa, que exagero! Será que isso é verdade? É mito, Patrícia? O que você diz? É verdade. Isso pode sim ocasionar um parto prematuro, simplesmente a má higienização da boca dessa mãe. O que é um parto prematuro? Quando o bebê nasce antes das 37 semanas de gestação. Mas por que isso acontece? Bom, uma simples gengivite, por exemplo, com uma inflamação na gengiva, pode estar ocasionando um parto prematuro. Por quê? Porque a mãe, uma gravidinha, ela não pode ter nenhum tipo de inflamação. Porque isso pode estar sendo levado ali para a bolsa, onde está o bebezinho, e alcançar a placenta. Isso pode estar expulsando o bebê. Por isso que inflamação de urina na bexiga, inflamação de garganta, qualquer tipo de inflamação pode estar tendo sim um parto prematuro. A mulher, ela precisa estar se cuidando bastante. Você pode perceber que no seu pré-natal está incluso também o pré-natal também odontológico. Onde a mãe precisa estar ali observando as suas consultas odontológicas e estar seguindo essas consultas. Ela não pode falhar. Então, o que vai acontecer nessas consultas? O profissional vai estar avaliando ali os dentes, está com algum tipo de inflamação. Vai estar cuidando porque essa mãe não pode ter dor, essa mãe não pode ter nenhum tipo de inflamação. Nós vamos entrar aqui também agora num outro ponto. Será que uma mãe gestante, né, ela pode estar fazendo uma obturação, ela pode estar fazendo uma limpeza nos seus dentes, pode estar fazendo tratamentos de canal, pode estar fazendo uma extração de dente, uma restauração no seu dente, de um dente careado, até mesmo de um dente que quebrou. Será que ela pode estar fazendo todos esses procedimentos? Pode, ela pode sim estar fazendo esses procedimentos. Mas, alguns médicos defendem que é ideal essa mãe aguardar o segundo trimestre de gestação. Porque o primeiro é a formação do bebê. Daí, a mãe, ela vai precisar estar fazendo uso de uma anestesia. Claro que a anestesia que o profissional vai usar ali é diferente da anestesia de uma mulher não grávida. A anestesia de uma gestante, ela é diferente, é uma anestesia segura, ela pode estar utilizando essa anestesia. Mas, alguns médicos que são um pouquinho mais cautelosos, eles aconselham essa mãe fazer esse tratamento de canal, por exemplo, até mesmo uma obturação, após aí o segundo trimestre de gestação. Como que você pode estar cuidando da sua saúde bucal? Será que existe um segredo? Qual é o segredo para uma perfeita higiene bucal? Bom, eu trouxe aqui uma escova. E o que eu quero falar para você é o seguinte, a primeira coisa na hora de você escolher uma escova, é você escolher se ela é macia, ok? Então, não escolha nem média e nem dura, escolha macia. Eu recomendo você trocar, você gestante a trocar sua escova a cada trimestre, ou seja, a cada três meses você troca sua escova. Importante você deixar sua escova bem armazenadinha, cuidada, fechadinha, lacrada e não deixar exposta assim no banheiro, né? Para que não venha ter contato ali com bactérias, que está ali, né? Que o banheiro é cheio de bactérias. Então, procure deixar sua escova mais lacradinha depois de cada uso. Lava bem e depois lacra. E troque a cada três meses. Outro ponto é o seguinte, escove seus dentes no mínimo dois minutos de duração. Você precisa ficar escovando seus dentes por dois minutos, ok? É um tempo bem legal. E você precisa escovar seus dentes três vezes ao dia. A gestante precisa ter esse cuidado. Parece que a gente sempre explica isso para a criança, escova três vezes ao dia. Mas a gestante precisa ter um cuidado um pouquinho mais redobrado. Se você puder escovar seus dentes a cada momento que você for comer alguma coisinha, é melhor ainda. Agora, se você achar que está muito chato, Patrícia, estou muito enjoada, não consigo ficar escovando meus dentes toda hora, ok. Três vezes ao dia é o suficiente, ok? Após fazer essa escovação, você precisa usar o fio dental. Porque tem alguns lugares que a escova não alcança, né? Então, o fio dental é imprescindível. Se você não tinha o costume de fazer uso do fio dental antes de engravidar, agora na gestação, você não pode descuidar. Porque os seus dentes realmente estão muito, mas muito vulneráveis para o aparecimento de cárie. Então, se você não quer fazer aqueles tratamentos chatos de obturação, faça bem certinho esse procedimento aqui de higiene bucal. Escove seus dentes, passe o fio dental. Após esse procedimento, você pode estar utilizando um antisséptico bucal. Até trouxe aqui um, porque eu queria te apresentar o seguinte, não ganha para ficar olhando a marca, ok. Eu quero que você veja o seguinte, escolha lá no mercado um antisséptico bucal sem álcool. É ideal para a gestante. Não vai agredir e também não vai te enjoar, ok. O antisséptico bucal vai até te ajudar a aliviar aquele gosto amargo que você está ali na boca no início da gestação. E também esses enjoos e náuseas que você está tendo, ok. Você fazendo esse procedimento, você vai estar tendo ali um perfeito ali cuidado com a sua cária dentária, com todos os seus dentinhos. E vai chegar no final da gestação, eles vão ficar fortes, ok. Vibrantes, brancos. E você vai então conseguir passar aí por esse processo, né. Porque durante a gestação os dentes de muitas mães realmente ficam mais fracos, ficam mais vulneráveis até a quebrar, ok. Bom, vou deixar aqui do lado outras sugestões de vídeo. Se você gostou aqui desse vídeo, conta aqui embaixo com o seu like lindo. Porque agora eu vou ali embaixo dar uma olhadinha no seu comentário. E eu quero poder deixar um coraçãozinho bem lindo pra você que escreveu pra mim, estou aqui. Aproveite e escreva aqui pra mim também uma sugestão de vídeo que você queira que eu grave.